Olá, meu nome é Amanda. Eu estou no segundo ciclo da evangelização do Dias da Cruz, que está completando 80 anos. A minha turma pesquisou sobre o setor do passe, que é a transmissão de fluidos e energias de uma pessoa encarnada auxiliada por um espírito. Descobrimos também que antigamente as pessoas ficavam em pé para receber o passe, porém hoje em dia elas ficam sentadas e confortáveis. E meu nome é Lívia e aprendemos também que não precisamos receber o passe toda vez que formos à casa espírita. Mas se estivermos tristes ou irritados, devemos assistir a palestra, receber o passe e tomar água fluidificada. Então assim é o passe. Nós recebemos um banho de luzinhas que saem das mãos do passista. E retira toda a sujeira que são os pensamentos e sentimentos ruins.